Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós temos B-Boy Omega Ritmo 3 Crew, Venezuela vs B-Boy Jones, Restinga Crew, Porto Alegre. E é isso, Venezuela vs Brasil, aqui no canal mais uma batalha do Flyboy TV Battle. E não esquecendo que depois dessa batalha, dois dias depois, tem a batalha do Skinny da Venezuela vs B-Boy Road do Togo. É isso, mano, Venezuela vs Togo, é os gringos aí invadindo aqui o canal, certo? Mas é isso, se você tava esperando essa batalha aqui e tá gostando dessa batalha online aqui, já que a gente não pode fazer campeonatos físicos, né, onde as pessoas possam ir assistir, se inscreve aqui, ó, tá vendo? Inscrever-se, aqui é um botão aqui embaixo. Pois é, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sino de notificações pra você receber notificações dos vídeos que eu postar aqui e deixa um like, compartilha, manda pra todo mundo aí que você quiser mandar pra eles conhecerem o canal, pra eles não me conhecerem, pra eles conhecerem vocês que aparecem aqui. Ah, agora eu entendi! E é isso. Vamos pro vídeo? Meu Deus do céu! Antes de ir pro vídeo, eu esqueci de falar, quem tá patrocinando o evento, que é o Marco Solar Sound aqui, que tá aparecendo aqui pra vocês verem, ó, segue ele lá no Instagram, vai lá, dá essa moral pra ele que tá patrocinando aqui, as batalhas online, fechou? E também a churrascaria Aliança com Deus, que é aqui de Manaus, lá da rua Itaúba. Olha só aqui, ó, segue eles lá na página, no Facebook, assim você fortalece muito o trabalho deles e o nosso aqui também do canal, fechou? E também não esquecendo da Confecções Sister, que tá aí produzindo os bonés, mil inscritos. Vamos chegar à meta de dois mil, né? Tamo aí. E camisa, máscara, calça, bermuda, enfim. A Confecções Sister tá aí fechado comigo nessa parceria. Barulho, né? É obra. Mas é isso, gente. Vamos pro vídeo. A Confecções Sister, que tá aí fechado comigo nessa parceria. A Confecções Sister, que tá aí fechado comigo nessa parceria. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 1, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então é isso, rapaziada. Estou aqui finalizando o vídeo. E aí? Conta aqui nos comentários o que vocês acharam da batalha do Omega vs o Jones. Claro que são níveis diferentes, né? Mas isso é indiscutível, né? Cada cara tem a sua dedicação, certo? E aqui a gente não tá pra julgar isso. A gente tá pra julgar o melhor de cada um, certo? Então, o Yudi, aparecendo aqui, o Instagram dele, vai deixar o voto dele depois de amanhã aqui. Hoje sai o vídeo, então ele vota de um dia depois. E depois de dois dias eu vou postar a batalha do Skinny vs o Road. Do Togo e o Skinny da Venezuela, certo? Então é isso. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa um like. Deixa um comentário aí com sua opinião a respeito da batalha, do nível dos caras. Tem muitos b-boys ainda e b-girls pra aparecer aqui. Essa ainda é a primeira fase. Mas é isso. Fechou? Tamo junto. Compartilha. Vai que muitas pessoas ainda não conhecem o canal. Então você compartilhando, você ajuda aqui o canal a crescer. Certo? É isso. Não deixa de me acompanhar no Instagram também, que tá aparecendo aqui. Lá eu dou um breve spoiler do que eu vou trazer no YouTube. Então, se você não me acompanha lá e quiser acompanhar, chega lá no Instagram. Digita lá. B-Boy Flair Boy TV. E você me segue. Certo? Tamo junto. Fiquem bem. Obedeça o seu pai e sua mãe. E é nóis. Fui. E é nóis. E é nóis. Tchau, tchau.